Bom dia, vamos dar início agora à coletiva dos chanceleres. Em primeiro lugar, falará o chanceler do Brasil, o ministro Mauro Vieira, em seguida o ministro Steinmeier, farão declarações, e passaremos a duas perguntas da imprensa brasileira e duas perguntas da imprensa alemã. Ministro, por favor. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Tenho grande prazer e grande satisfação de receber hoje a visita do ministro do exterior da República Federal da Alemanha, o senhor Frank Steinmeier. O ministro Steinmeier é o primeiro homólogo estrangeiro que recebo em Brasília desde que assumi as funções de ministro do exterior em primeiro de janeiro desse ano. Como os senhores sabem, o Brasil e a Alemanha têm laços antigos e densos. Todos sabemos do valioso papel tanto da imigração alemã para a nossa sociedade como dos investimentos de origem alemã para o nosso desenvolvimento industrial. A parceria estratégica entre o Brasil e a Alemanha data de 2002. Devemos agora, em agosto próximo, reforçar essa parceria com a inauguração de consultas intergovernamentais de alto nível. O ministro Steinmeier foi recebido hoje de manhã pela presidenta Dilma Rousseff, que confirmou ao ministro Steinmeier as datas da visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil e à Brasília, particularmente, nos dias 19 e 20 de agosto próximo. Esse mecanismo de consultas intergovernamentais de alto nível é abrangente, amplo e sobre a liderança da presidenta Dilma e da chanceler Merkel e com a participação de ministros brasileiros e alemães dos dois gabinetes, responsáveis pelos principais temas de interesse bilateral. A presente visita do ministro Steinmeier é muito importante para dar início à preparação dessas consultas de alto nível. Nós tivemos também um encontro hoje em que discutimos temas da agenda bilateral, como comércio, investimentos, cooperação entre pequenas e médias empresas, cooperação em ciência, tecnologia, inovação e em educação. Em termos comerciais, eu gostaria de acrescentar que a Alemanha, em 2014, foi o principal parceiro do Brasil na Europa, posição que vem mantendo por muitos anos, e também o quarto parceiro do Brasil no mundo. Precisamos, contudo, continuar a aumentar os fluxos recíprocos de comércio e de investimento para o bem das nossas economias. É importante diversificar o nosso intercâmbio comercial, ampliando a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras. No âmbito dos investimentos, a Alemanha é um dos principais parceiros do Brasil. São 1.600 empresas alemães presentes no país, que geram centenas de milhares de empregos diretos. A cooperação, e bom, e vale a pena também dizer que São Paulo, o papel da cidade de São Paulo, com uma concentração enorme de empresas alemães, o que faz de São Paulo a maior cidade industrial alemã fora da Alemanha. No âmbito educacional, a Alemanha é o quinto maior parceiro do Brasil no contexto do programa Ciências Sem Fronteiras. Nós temos quase 6 mil alunos brasileiros bolsistas na Alemanha, na área de Ciência, Tecnologia, Matemática e Engenharia. E agradeço, em nome do governo brasileiro, a receptividade do governo alemão e da sociedade alemã aos alunos brasileiros. Além dos temas bilaterais, tratamos também das situações em nossas respectivas regiões, temas globais e temas multilaterais. Trocamos impressões sobre as perspectivas de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre a governança da internet e sobre o direito à privacidade na era digital. O Brasil e a Alemanha convergem no entendimento de que o Conselho de Segurança deve ser reformado, porque somente com uma composição que reflita a realidade internacional atual, o Conselho estará à altura dos enormes desafios à paz e à segurança do mundo de hoje. O potencial da parceria diplomática entre o Brasil e a Alemanha também está evidente nos esforços bem-sucedidos na promoção global do tema do direito à privacidade na era digital. As resoluções sobre o tema propostas pelo Brasil e a Alemanha foram aprovadas por consenso na Assembleia Geral da ONU e demonstram como o capital político e diplomático dos dois países pode ser usado em favor de uma causa importante na área dos direitos humanos e da segurança dos Estados, como é a privacidade digital. constatamos que, na condição de países com peso importante no cenário internacional, o Brasil e a Alemanha podem colaborar ainda mais na construção de uma ordem internacional multipolar, pacífica e próspera. E eu queria terminar agradecendo mais uma vez a visita hoje do ministro do exterior da Alemanha, Steinmeier, dizer que é um prazer recebê-lo como um primeiro passo da preparação da reunião de alto nível que teremos em agosto entre a presidenta Dilma Rousseff e a chanceler Angela Merkel. Muito obrigado. Ministro. Caro, caro senhor ministro das Relações Exteriores, caro Mauro, muito obrigado por estas palavras amistosas no início. Está a funcionar? Sim. Bom, mas em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas porque, por razões que todos vós conhecem, as negociações em Minsk por causa do conflito na Ucrânia e Rússia, tivemos que adiar esta visita em dois dias, caro Mauro, muito obrigado por o programa ter mantido a mesma e é claro que isso foi aborrecido por aqueles que tiveram que organizar o programa todo, mas muito obrigado mais uma vez também por esta hospitalidade. que mais uma vez podemos desfrutar aqui no Brasil e apesar do confronto desportivo que ainda tivemos há pouco tempo entre os nossos países, vejo com alegria que isso não lançou nenhuma sombra sobre as nossas relações bilaterais, mas que reagiram de forma bastante desportista. também disse ao meu colega, se olharmos para os confrontos entre a Alemanha e o Brasil no futebol, nós vemos que o Brasil ainda tem larga vantagem. Bom, mas muito obrigado mais uma vez por este encontro aqui, por podermos desfrutar mais uma vez a hospitalidade no Brasil e, caro Mauro, não será também a última vez este ano que venho a Brasília. Há pouco soubemos nas conversas com a Senhora Presidenta que a data para as consultas intergovernamentais já está definida, portanto podemos alegrar-nos que já será no dia 19 de agosto e 20 de agosto que nos voltaremos a ver aqui em Brasília para dar início ao primeiro encontro, às primeiras consultas intergovernamentais entre o Brasil e a Alemanha. Talvez seja até um bom preparativo para essas consultas termos, há poucos minutos, assinado o memorando sobre o programa Férias de Trabalho. Talvez não pareça tão significativo quanto realmente é, mas há alguns anos atrás a Alemanha e o Brasil começaram com muito sucesso de dar às gerações académicas de se aproximarem e esse programa está a ser aproveitado por muitos cientistas do Brasil e da Alemanha para ou estudar no respectivo país ou então para perseguir os seus trabalhos nesse país. aquilo que assinamos esta manhã dirige aqueles que têm interesse no outro país, não só por fins científicos ou académicos, mas dirigir aqueles que por razões de trabalho, por exemplo, querem conhecer e visitar durante algum tempo o outro país e então o memorando que assinamos esta manhã dá essa possibilidade para estadias de média e pequeno e médio prazo no respectivo país. Portanto, penso que é de facto um grande progresso que conseguimos através deste memorando. muito obrigado mais uma vez, caro Mauro. referiste que além das nossas relações bilaterais temos muitos interesses em comum a nível global porque baseámos-nos numa fundação de valores comuns, mas também termos interesses econômicos que os nossos países orientados na exportação realmente querem levar a prática e essa grande delegação que me acompanha aqui na minha visita ao Brasil é uma evidência porque além disso também temos deputados do parlamento alemão, temos uma delegação do mundo da cultura que também está interessado em cooperações entre criadores artísticos da Alemanha e do Brasil e temos, como já referi, uma grande delegação do mundo empresarial de representantes do mundo empresarial alemão que querem ter mais algumas informações sobre as possibilidades de investimento aqui neste país. Referimos com a Presidente a situação da economia mundial neste momento que não há traços não apenas positivos porque existem uma série de crises que contêm sim um potencial de risco tanto na América do Sul como na Europa, mas a mensagem que queremos emitir com esta visita e também com essa delegação importante do mundo empresarial é que mesmo em condições difíceis continuamos a ser parceiros confiáveis também em questões de economia e de investimentos. por fim, as crises que acontecem neste momento e que nos aproximam nas relações externas, claro que aqui o destaque compete à crise da Ucrânia neste momento e com as negociações dos últimos dias. A minha impressão é que realmente conseguiu-se, nesta situação bastante difícil e perigosa, juntar à mesma mesa a Rússia e a Ucrânia e dar passos para implementar o acordo de Minsk, mas o que eu digo, e já não é a primeira vez que eu digo, o sucesso desses esforços iniciados pela Alemanha e pela França, como disse, esse sucesso não estará apenas no papel, mas pode ser avaliado com, sabendo até que ponto isso é posto em prática no terreno. Foi de facto assinado esse acordo após duras conversações na noite de ontem e até a entrada em vigor do cessar-fogo na noite de sábado para domingo, a meia-noite em ponto. Este tempo até lá é bastante sensível e estou a acompanhar constantemente também aqui no Brasil como é a evolução da situação, mas já é positivo não ter havido uma escalada suplementar que nós tenhamos conhecimento. Resta a esperança que as partes envolvidas desta vez levam a sério essas assinaturas pelos compromissos que eles próprios. Portanto, definiram e darem o contributo para a redução da tensão desse conflito. Obrigado. Passaremos agora às perguntas. Nós teremos duas perguntas da presença alemã e duas perguntas da presença brasileira. Então, eu vou começar com... Sim, por favor. O que é que acontece se o cessar-fogo não... chegar a Bom Porto? Podemos esperar novas sanções? Bom, eu cumprimento que toda a atenção está centrada na questão das sanções e já tem sido objeto das discussões dos últimos dias, das últimas semanas. Mas vamos ter que falar sobre o que é que acontece se não é posto em prática este acordo. Mas talvez compreenda que, com todas as capacidades ao nosso dispor, com as quais preparámos as conversas em Minsk nos últimos dias, com vista a ter um denominador mínimo, porque não se trata aqui de conseguir a grande solução para todos os problemas, não queremos um cessar das hostilidades. Tentamos chegar, então, a um acordo, tendo em conta também o interesse da Ucrânia, que começa com a constatação do cessar-fogo, depois a retirada do armamento mais pesado, a criação de uma zona tampão, o envio de observadores nessa zona tampão e de combinar uma sequência de passos que não se limita à declaração do cessar-fogo, mas que inclui vários passos para que seja mais durável. Só me resta repetir, a partir daqui, que o sucesso desse acordo não depende da qualidade do papel, mas realmente só é visível e pode ser avaliado quando as partes em conflito que fizeram esses compromissos dêem o seu contributo para implementar esses compromissos. Isso vamos ver agora nas próximas horas, nos próximos dias, até entrar em vigor do cessar-fogo. E depois dessas negociações, que duraram muito tempo, e mesmo depois das assinaturas, sempre se enviaram todos os esforços para realmente sublinhar a necessidade das partes envolvidas e eles cumprirem aquilo que acordaram. Eu passaria, então, agora a uma pergunta para a imprensa brasileira. Lembrando que talvez fosse melhor fazer uma pergunta sobre as relações do Brasil e Alemanha, para que os dois chanceleres pudessem também responder. Obrigado. Bom dia, ministros. Eu peço desculpas para fazer uma pergunta não exatamente relacionada a esse tema. Tem a ver com a questão das embaixadas, das representações no exterior, a questão das dívidas. Na semana passada, soube-se, inclusive, que no consulado de Nova Iorque, os carros oficiais ficaram retidos na garagem por falta de pagamento das vagas. Há três semanas, o ministério nos informou, informou a Globo News, de que a dotação, o repasse do tesouro para o ministério já havia sido feito e que demoraria ainda alguns dias para chegar às representações em função de cotação, o processo bancário. Gostaria de perguntar ao ministro por que ainda não chegou, se essa questão vai se alongar e se já houve uma resposta do planejamento. Eu gostaria só de dizer que esse assunto realmente não tem nada, você disse que não tem muito, não tem nada a ver com o assunto das relações bilaterais. E é um assunto que podemos tratar em outra ocasião. Não vou expandir agora. Estamos tratando com todos os órgãos do governo envolvidos para que o fluxo seja normal, para regularizar. Mas é um assunto que tratamos depois em outra ocasião. Muito obrigado. Eu vou passar o palco para um jornalista alemão, se você quiser. Sim, sim, você está lá, por favor. Muito obrigado. Então, tem-se complicado um pouco porque agora também a Venezuela faz parte da Venezuela, do Mercosul. Qual é o ponto de situação, então, dessas negociações? Bom, de facto, o tema foi referido esta manhã, na conversa com a Presidenta, também tendo em vista a situação dos países vizinhos, referimos a temática da Venezuela. Nós os dois aqui falamos sobre a situação na Argentina. A Presidenta referiu que a proposta brasileira está agora em Bruxelas e agora chegou a vez de Bruxelas de fazerem a avaliação, ver se realmente é uma base para podermos progredir. Nós, do Porto da Alemanha, temos o interesse que tal acordo exista e vamos tentar os possíveis para que o processo seja acelerado. Passo, então, agora a palavra para um jornalista da imprensa brasileira. Bom dia, Ministro. Posso concordar com o Ministro Steinmeier para dizer que realmente estamos, continuamos a negociar, como há muitos anos, é verdade, estamos negociando, mas estamos avançando. As ofertas, a Presidenta Dilma disse, hoje reafirmou ao Ministro Steinmeier que as ofertas do Mercosul estão prontas e estamos esperando, nesse momento, uma reação de Bruxelas. A União Europeia, agora, que tem a vez, que tem também que, enfim, examinar e apresentar as suas propostas. Muito bem. Passo, então, a um jornalista brasileiro que queira fazer uma pergunta. Bom dia. Meu nome é Manaíra Lacerda, sou jornalista do Canal Rural. Gostaria de fazer uma pergunta sobre as relações de comércio, sobretudo na área de agricultura. A Alemanha é o nosso principal cliente. de café e também importa do Brasil muito farelo de soja. Eu queria saber sobre as possibilidades de ampliação nesses acordos e nessas importações. Como anda a relação entre os dois países na área da agricultura? Bem, eu queria dizer que a questão do comércio foi abordada, o comércio bilateral, em todo o seu aspecto. E, evidente, é um componente importante, a área agrícola, onde o Brasil tem grandes possibilidades, grandes ofertas, e continuamos conversando, como em todos os outros setores. E não só em comércio, especificamente, mas em toda a área de desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, que irá também beneficiar, sem dúvida, as exportações de ambos os lados. Mas falamos, conversamos e vamos continuar a conversar. Muito obrigado. Ministro, would you like to share also an answer to this question, if you wish? Sim, então me resta acrescentar que o meu consumo de café já não pode ser ampliado ainda mais. Penso que posso dizer isso, não posso consumir ainda mais café do que eu já consumo, mas, de facto, as importações da América do Sul e, sobretudo do Brasil, em direção à Europa e, com isso, também em direção à Alemanha, tem vindo a aumentar de forma impressionante há alguns últimos anos. Eu penso que, além da exportação, a cooperação entre a agricultura brasileira e a agricultura armada, também em relação à tecnologia, máquinas e métodos de plantio, tem vindo a ser reforçado e penso que também é uma área onde ainda pode haver uma maior cooperação. Bem, senhores, então agradecemos muito. O ministro agora tem um compromisso, teremos que encerrar agora essa coletiva. Muito obrigado. 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 Obrigado.